Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com um vídeo que vocês vão adorar que é o sorteio de uma tesoura, dessa tesoura aí que tá na mesa. Eu já vim aqui mostrar essa tesoura pra vocês no vídeo de recebidos lá do Saia de Saia e essa tesoura tá fazendo muito sucesso, meninas. E a Luciana lá do Saia de Saia decidiu sortear uma tesoura pra vocês, tá? Então vai ter algumas regrinhas e ela mesmo vai tá enviando aí pra ganhadora, então vai ter uma ganhadora. Eu vou falar um pouquinho então da tesoura antes de falar das regrinhas. Essa tesoura aqui é uma tesoura de corte e costura, ela é reforçada, é uma tesoura de alfaiataria, tá? Ela tem o cabo aqui, olha, todo emborrachada, ela é revestida aqui, olha, de titânio e é uma tesoura, agora que é, né? Porque essa tesoura aqui, quanto mais você usa, mais afiada ela vai ficando, ela não perde o corte nunca. Esta é a proposta dessa tesoura aqui de titânio, ela não perder o corte. Então é ideal pra gente que costura e tá sempre aí, né? Cortando muitas peças, muitos tecidos, ela é ideal. E ela sim, é uma tesoura ótima. Eu mostrei aqui no vídeo eu cortando com ela, ela é levinha, ela é muito gostosa aqui, essa parte do cabo emborrachado, tá? Então é uma tesoura ótima aí pra quem costura e a Luciana vai tá sorteando uma dessa tesoura aqui pra vocês, tá bom? Então tem algumas regrinhas pra seguir, pra ganhar, pra você poder ganhar essa tesoura. O sorteio vai ser lá pelo Instagram, então se você não tem o Instagram, abaixa o Instagram aí no seu celular, só pra você participar do sorteio. É muito simples participar do sorteio, então não tem Instagram, cria um só pra poder participar do sorteio, tá? A primeira regrinha é curtir a foto oficial do sorteio, tá? Vai tá escrito aí lá no Instagram, vai tá escrito foto oficial, então você tem que curtir e marcar 3 amigas, certo? Vocês podem participar quantas vezes quiser, desde que marquem 3 amigas diferentes em cada vez que você for marcar as pessoas. Não vale marcar perfil fake e nem gente famosa, tá bom? Quando sair o resultado do sorteio, se você não seguir essas regrinhas, a hora que for confirmar lá se você faz tudo que a gente tá pedindo e você não seguir uma das regras, por exemplo, você já é desclassificada. Então tem que seguir todas as regrinhas, tá? Curtir a foto oficial, marcar 3 amigas na foto oficial, seguir o Instagram do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia e curtir também o Facebook do Alfinetadas da Moda e do Saia de Saia, tá? Então são essas as regrinhas bem simples, facinho aí de participar. O sorteio vai começar hoje, dia 28 de fevereiro e o resultado vai sair dia 28 de março, tá? Então tem um mês aí pra participar do sorteio e a sortuda vai levar essa tesoura pra casa. Meninas, vale a pena, hein? Não tem Instagram? Já baixa o Instagram aí pra poder participar. O resultado do sorteio vai sair no Instagram mesmo, então no dia 28 de março vai sair lá uma fotinho. Se vocês quiserem eu posso até gravar um stories na hora do sorteio, tá? E aí eu vou entrar em contato pelo direct com a leitora pra ela passar todos os dados pra Luciana poder enviar pra ela essa tesoura aqui de titânio que tá fazendo um more sucesso, né meninas? Meninas, toda costureira precisa de uma tesoura dessa, né? Vou falar o quê? Olha a perfeição da tesoura. No vídeo de recebidos lá do Saia de Saia, eu mostrei eu cortando aqui o tecido. Eu comparei até esta tesoura com a tesoura que eu uso e que eu achava que ela estava boa, né? É uma tesoura top e ela não perde o fio dela, ela não perde o corte. Isso que é o mais bacana pra gente que costura. Só quem costura sabe quanto dura uma tesoura, né? Porque tá sempre aí perdendo o corte, então só quem costura sabe como é importante, né? Não perder o corte. É uma coisa assim, né? Que, ai meu Deus, a gente fica maravilhada com o negócio. E a tesoura é muito boa mesmo, tá? Então eu vou deixar as regrinhas aqui embaixo, tá? E lá no Instagram também vai estar lá tudo descrito. As regrinhas pra poder participar. Então dia 28 de março eu volto aqui com o resultado da sortuda que vai ganhar essa tesoura aí que não perde o corte lá do Saia de Saia. Ok, pessoal? Tchau!